E hoje tem a quinta edição do Dia Nacional da Construção Social. O evento é no Sesc, aqui de Joinville. E a repórter Dani Lando conta pra gente o que vai acontecer por lá. Olha, daqui a pouquinho, a uma hora da tarde, abrem os portões para toda a comunidade. Olha, tem muita atração acontecendo aqui no Sesc no dia de hoje, hein? Vai até às cinco horas da tarde. Eu converso agora com o Bruno Calduro, ele que é diretor de Relações Institucionais do Sinduscom. Bruno, boa tarde. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Comece perguntando o que tem de atrações hoje aqui. Boa tarde. Hoje vamos ter muitas atrações aqui. Vamos ter mais de 30 atrações. Desde a área de saúde, que vai ter exames laboratoriais, odontológicos, análise, né? E vamos ter a parte de lazer, cultura, a parte de segurança do trabalho. Vai ter alimentação. Vamos ter mais de 200 carteiras de identidade sendo confeccionadas hoje aqui, assim, para a população. E diversas outras atividades. Só lembrando que a quinta edição do Dia Nacional da Construção Social, ela é organizada pelo Sinduscom, Seconse, Sese e Sesc. Agora, Bruno, paga-se estacionamento? Paga-se algo para entrar? Não. O dia de hoje é inteiramente gratuito. Tanto a entrada, quanto o estacionamento e a alimentação. Os exames, tudo é gratuito hoje. É uma festa de comemoração do Dia Nacional da Construção Civil. Tem muita atração. Pode trazer toda a família aqui, que a diversão está garantida. Pode trazer toda a família. Inclusive, vamos ter adoções de cachorro hoje aqui, assim. Ah, que legal. Uma ação social também. Sim, sempre muito importante no evento. Ok, muito obrigada. Conversamos, então, com o Bruno. Então, fica o convite para você que está aí em casa, assistindo o Balanço Geral. Daqui a pouquinho, vem para cá, até às 5 horas da tarde, aqui no Sesc, muita atração. E olha só, lembrando um detalhe, se você estiver interessado em fazer carteira de identidade, são apenas 200 unidades disponíveis, hein? Tem um limite. Você precisa trazer originais e fotocópias aí dos seus documentos pessoais e a fotografia será tirada aqui no local.